E um incêndio em um centro de reabilitação no bairro Vila Pinho, no município de Arroio dos Ratos, matou sete pessoas. As chamas começaram por volta de uma hora da madrugada. Morreram Gabriel Rosso, Samir Ferreiro, Paulo Eiverto, Gustavo de Brito Fagundes, Elivelton Silva, Matheus Petrich e Adriano Antunes de Souza. As vítimas estavam em uma área gradeada, segundo afirmam os sobreviventes. A chave não foi encontrada por outros internos que tentaram socorrê-las. Uma das hipóteses é que os pacientes do centro que estavam ali isolados tenham provocado o fogo. A perícia foi acionada e vai apurar as causas do fato. A polícia, no entanto, decidiu autuar pelo menos três pessoas em flagrante pelo incêndio. O coordenador, um supervisor e um monitor da clínica que estão na delegacia. Os agentes procuram outros quatro responsáveis que também devem ser indiciados. Três feridos no incêndio de Arroio dos Ratos estão internados em Porto Alegre. Um homem está na unidade de queimados do Hospital Cristo Redentor e seu estado de saúde é estável. Outros dois homens estão internados na unidade de tratamento intensivo de queimados aqui no HPS. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde desses dois pacientes é grave. Agora a gente volta a falar do caso do incêndio na Vila Pinho. A repórter Angélica Coronel esteve em Arroio dos Ratos, é com ela que a gente conversa agora. Angélica, para a gente começar, o incêndio realmente começou de madrugada e as vítimas estavam realmente numa área gradeada? Estavam, Lisely. Dá para a gente perceber, é possível ver a parte dos fundos onde fica esse quarto. Eram seis homens que estavam deitados no biliche, nos biliches e um que tinha recém-chegado. Tinha sido encaminhado para esse centro de tratamento às 10 horas da noite de ontem. E ele estava dormindo no chão. E essa peça tem uma porta de madeira e ela estava cadeada. Hoje pela manhã, inclusive, quando os funcionários, os peritos do Instituto Geral de Perícia estiveram lá, eles acharam esse cadeado que precisou ser quebrado e para conseguir tirar alguns. Mas aí já era tarde, segundo nos contaram os internos, que eles não conseguiram salvar os que estavam ali. E do outro lado é uma janela com grades de ferro, que também possibilitaria qualquer fuga dali. Esse é o número de pessoas que estavam apenas... Eram só essas pessoas que estavam nessa área gradeada ou haviam mais pessoas nessa área? Neste quarto, onde morreram todos, eram sete. Seis nos biliches e um que estava deitado. No outro... Havia um outro quarto nas mesmas condições. Felizmente, o fogo não se alastrou para lá, senão a gente poderia ter o dobro de mortes. Segundo os próprios internos contaram, a pessoa responsável por cuidar da casa, é uma casa, ela deveria ficar dentro dessa casa, mas ela estava dormindo numa casa anexa. E aí, nessa diferença de dois minutos para chegar de lá, realmente aconteceu a tragédia e aí não foi mais possível liberar ninguém. Então, já sabe quantos indiciados? Como é que foi apurado? Então, segundo o delegado que está cuidando do caso, que é o Pedro Dangarim, três funcionários da casa foram já indiciados, foram presos em flagrante, estão na delegacia de polícia de Arroio dos Ratos, e eles vão responder por homicídio qualificado, omissão de socorro e cárcere privado. Justamente por essas condições, os internos nos contaram que esses que estavam neste quarto específico eram os que recém haviam chegado, os que estavam na fase mais difícil de dependência ainda das drogas e por isso eles ficavam trancados o dia inteiro lá. Eles tinham uma hora de sol por dia. E eles haviam avisado que eles iriam provocar uma rebelião, porque eles estavam descontentes com essa situação. Então, provavelmente foi aí que começou o fogo. Eles fizeram o fogo para chamar a atenção, para poder fugir, mas infelizmente não deu tempo e acabaram morrendo. Situações como essa geralmente criam uma comoção na cidade, né? Uma cidade pequena, né? Uma cidade de Arroio dos Ratos, né? É. Ambiental, como é que... Falou com alguma população? A gente percebe, assim, o semblante pesado das pessoas. O diretor do Instituto Geral de Perícia, hoje de manhã, chegou a comentar comigo e comparar a miniquiz, foi essa a expressão que ele usou, é uma miniquiz, né? Pela situação que aquelas pessoas se encontravam, né? Os corpos foram encontrados todos empilhados numa peça pequena, eram sete pessoas numa peça de três por três metros, mais ou menos isso, e numa casa que vai a perícia investigar, mas que provavelmente não tinha um plano de prevenção contra incêndio, né? E que não estava preparada para uma... não havia uma rota de fuga, não havia por onde sair, né? Simplesmente as pessoas ali estavam e ali ficaram até morrendo. Gradeadas, não havia outra. Não tinha como sair. Isso provavelmente vai colocar essa discussão, né? Como é que está a situação... Mais do que na hora. ...em instituições que tratam esse tipo de pessoas que têm esses problemas, né? Exato. Provavelmente isso vai se colocar essa discussão, vai se colocar para uma... Até para saber se esse é o tratamento adequado, né? Se é trancafiando essas pessoas que elas vão conseguir sair do vício das drogas, né? Os outros internos que estavam ali, um me disse que estava um ano e três meses, que estava mais livre do vício das drogas e tal, eles faziam algumas atividades ali espirituais, rezavam. A casa é uma casa grande, bem cercada por árvores e tal, mas esses que recém haviam chegado, eles ficam trancados. Ok, Angélica, obrigada pelas informações. Obrigado.